Não é o candidato de establishment, a própria direita tradicional está assustada. Os economistas neoliberais criticam Milley, dizendo que é delirante. Muitos diriam que estariam a favor de uma dolarização no futuro distante. A Argentina não tem possibilidades de dolarizar agora. E acham que essa ideia do Milley querer dolarizar já é uma total loucura. Bom, como disse, o dólar disparou por causa dessas... O dólar já vinha subindo de forma frenética com as declarações do Milley, comparando o peso com o excremento e dizendo que as pessoas deviam retirar suas aplicações dos bancos. O dólar aí que disparou de vez. Os bancos estão xingando o Milley porque ele é um ultra-radical em matéria de neoliberalismo. Tanto é que ele está sendo chamado de a Coreia do Norte do neoliberalismo. É uma espécie de Kim Jong-un, versão capitalista, mas totalmente enlouquecida. Tanto é que ele está sendo chamado de a Coreia do Norte do Norte do Norte do Norte do Norte do Norte.